Amigos e amigas, enfim todos, nós estamos aqui no centro do município de Itapuca, Rio Grande do Sul, o município de renda essencialmente agrícola, com 2.400 habitantes. E vamos então participar, proferindo uma palestra, no encontro de mulheres do município. Cerca de 400 mulheres e o tema, a felicidade da mulher está nas coisas simples da vida. Como você percebe, o município bem tranquilo, uma harmonia produtiva. E o pessoal trabalhando fortemente esse tema eterno chamado família, mas especialmente a mulher e a sua evolução nesse contexto. Então, como há municípios pequenos em território, em população, mas com ideias de fato de evolução. E após a pandemia, então, a Secretaria Municipal, a Secretaria Municipal de Assistência Social, promove esse evento. Nós estaremos participando e de repente você vai ver mais detalhes.